Muito bom dia amigos do Sky Scraver City, estamos aqui ao vivo na linha 5 Lilás, estação Eucaliptus, para mostrar para vocês que as obras estão a todo vapor da madrugada, que o prazo de descompatização eleitoral não faz, não é mesmo? Então, velocidade máxima, temos umas casinhas do metrô aqui nesse canto esquerdo, da pista sentido bairro da Avenida Ibirapuera, temos aqui uma praça antes da Avenida dos Eucaliptus, que não vai ter provavelmente entrada para a estação, mas está tendo bicicletárias, clarabóias, outras coisas mais, e temos aqui do lado toda a parte, além de um busão passando, da estação em si, já bem ajardinada, já bem desenvolvida, falam da entrega até o final de janeiro, hoje é dia 25 de janeiro, 26 de janeiro, um dia após o aniversário de São Paulo, é possível entregar esse mês ainda ou no começo do próximo mês, dar um zoom aqui para que vocês possam ver toda a cúpula de entrada, de noite as coisas não ajudam muito, mas está aqui, para quem está curioso, o pessoal asfaltando noite e dia, agora são 4 horas e meia da manhã, eu acho que pode ser que vá esse mês, ainda. Do lado de cá, nós temos o acesso secundário para a estação Eucaliptus, aonde está um pouco mais atrasado, esse terreno aqui é o terreno da Força Aérea Brasileira, que um pedaço dele foi cedido para o metrô aí para fazer um acesso secundário, aqui tem bastante tapume ainda, então não dá para saber o que de fato pode estar acontecendo nesse outro pedaço aqui, tem aí umas estruturas e tal, adiantou bem nesse último mês, e é isso. Agora eu vou aproximar mais para cá, para que vocês possam ver que todo o trabalho de jardinagem já está praticamente pronto para o trabalho de paisagismo, aqui obras a todo vapor, né, pessoal cheio de funcionários aqui, e a vontade de entregar a estação logo é muito grande, ó, os prédios do metrô estão funcionando já uma parte aí, ó, relativamente rápido, o trabalho de paisagismo também está muito adiantado já, né, e vamos ver se eles entregam isso nesse mês ou no começo do próximo, eu acho que vai ser logo, a Avenida dos Eucaliptos aqui vai dividir uma praça do próprio metrô com essa outra parte aqui da estação em si, né, eu acho muito espaço, mas enfim, agora vai ficar bonita essa parte aqui, eu acho que eles devem restabelecer o cruzamento aqui nessa Avenida, né, com a Eucaliptos ao invés do cruzamento na Caridás, que é na próxima rua ali que vocês veem, né, e agora nós estamos aguardando a entrega da estação aí pelos próximos dias, tá, eu acho que não passa de duas, três semanas para entregar isso daqui, se não entregar ainda em janeiro, vamos aguardar e vamos ver.